Eu acertei com o Pimentel pra ele vir aqui, aí na hora que ele disse assim, Léo, eu vou chegar aí com uma notícia que não tem mais tamanho. Ele sentou ali do lado e disse assim, você vai ver do que eu vou falar hoje. Um indicador que não tem estado do Brasil igual. No cafezinho de prosa eu recebo ele, secretário de saúde do estado, William Pimentel. E o assunto que ele escolheu é esse aqui. Rondônia tem a menor taxa de mortalidade infantil entre os pacientes do SUS no Brasil. Roda a vinheta. Mas, peraí, antes de rodar a vinheta, mas você quer saber também de zika, chikugunha, tudo. Aqui não tem esse negócio não. É só ir largando pra ele que ele, ele disse que eu aperto como o médico faz na hora que tá lá com o tumor. Pra sair o carnegão. Roda a vinheta. Onde é que você arrumou essa música? Vocês são as meninas? É, essa música é As Coleguinhas. As Coleguinhas. É, é a grande sensação do momento. Não, eu sei. Você continua gostando das Coleguinhas. Do Pagode também, do Arrindo Cruz. O Arrocha. O Arrocha, Aragão também. Tudo. A Araruta tem que ter seu dia de mingau. É verdade. Ninguém pode sair pra ela trabalhar, o homem tem que recriar, tem que habitar. Isso é frase lá da Bahia. A Araruta tem seu dia de mingau. Boa noite, secretário. Que prazer em recebê-lo aqui conosco. Eu é que fico muito honrado com a oportunidade. A honra é nossa também. A honra é nossa também. Toda vez que você vem aqui, na saída você faz assim. Você não falou que ia perguntar tal coisa. Eu não falo absolutamente nada, mas já que você quer falar a respeito dessa história aí, conta aí pra mim. Taxa de mortalidade infantil. Na verdade... Como é que você conseguiu isso? Porque isso tem a ver... Vários viés. Tem a ver com aquele trabalho da saúde básica das prefeituras, mais o trabalho que vocês fazem na saúde, mais sorte. Tem de tudo, né? Não, eu acho o seguinte... Sorte não tem, não? Não. Tem a ver muito trabalho. É. E uma coordenação integrada com uma equipe, voltada pra resultado positivo. Eu acho que esse indicador nacional que Rondônia conseguiu conquistar é uma série de vários fatores. Primeiro, uma equipe de profissionais altamente comprometido, dedicado. Segundo, um aumento do número de leitos que o governador Confúcio Moura implantou no estado de Rondônia. Segundo, uma ampliação do número de leitos de UTI. Terceiro, um aumento de número de cirurgias. Quarto, um aumento de número de internações hospitalares. E quinto, uma série de fatores que propiciam as condições de trabalho. O estoque regulador de medicamentos, estoque de condições de trabalho de insumo, mais ainda todo o trabalho do protocolo de segurança do paciente. Todos esses conjuntos de fatores elevam a esse número, que não é um número, é uma conquista. Porque cada número a menos é um que deixou de morrer, é um que deixou, é um que não foi a óbito. E isso é um número pra dividir com a equipe. Eu acho que quando a matéria é negativa, a gente sofre. E quando a matéria é positiva, a ampliação da divulgação é um pouco reduzida. Eu acho que esse número coloca a Rondônia em destaque a nível nacional. E esse número foi tabulado pelo DataSus do Ministério da Saúde e divulgado no jornal de grande circulação, que é o jornal O Globo. Quem é o segundo lugar? No segundo lugar, nós temos o Pará e também o Maranhão. Que coisa, hein? Que coisa. Quer dizer, os nossos índices eram ruins ou a gente... o que aconteceu com a gente? Mas antes disso, já que você falou de que quando o número é negativo a gente sofre, eu vou lhe perguntar a respeito disso. Você não é médico, mas você lida todo dia com a vida e com a morte. Quando ocorre um óbito, daqueles que as pessoas não... daqueles que são inexplicáveis. Olha, aconteceu isso, isso foi um erro médico, ou isso foi um erro do hospital, ou... Como é que o cidadão William Pimentel fica? Nós sentimos como uma perda. Não como um óbito, uma perda. E essa perda, todos nós sofremos, tantos os médicos que estão no centro cirúrgico, quanto os profissionais do mais humilde. Todos nós sofremos com a família, sofremos, e queremos pegar essa perda como um aprendizado para que a gente possa ainda estimular os procedimentos a terem mais sucesso. A gente querer acertar cada vez mais, diminuir os erros e a gente procurar manter esse indicador de reduzir o número de mortes. Que não é fácil você manter um padrão de qualidade, um padrão de assistência e condições para que isso não ocorra. Que são vários fatores que têm que ser checados diariamente por uma equipe, por profissionais, porque no sistema de saúde, Léo, ainda não dispensou a mão. A mão. A mão não foi dispensada. E a mão, ela tem que ser talhada não só pelo talento, mas pelo aperfeiçoamento e pela força do trabalho. Aí esse conjunto de fatores é que eleva a qualidade na assistência e restabelece a dignidade das pessoas que estão nas nossas mãos. Isso é que é fundamental. Eu vou lhe fazer uma pergunta que não tem a ver aqui com a nossa conversa. Daqui a pouco eu volto para esse assunto aí. Mas é porque o Everton Leone, eu estava em casa vindo para cá, e vi o Everton Leone fazendo um comentário a respeito do problema das UPAs. Eu já tive a oportunidade de conversar com você, já conversei aqui com o doutor Amado também, com as pessoas que são mais envolvidas com essa questão da saúde em forma de administração, que a UPA, ela traz um erro trágico. É a quantidade de médicos para atender uma série de ações, de tratamentos, num hospital pequeno que ele só é porta de entrada, mas que ali dentro você... Nós temos quatro médicos, por exemplo, para fazer o atendimento. E tem dia que não tem quatro médicos, tem dois. E aí você tem que sair arrancando o médico de um canto e de outro. Mas aí é que está. A concepção da UPA é uma concepção fantástica, com uma unidade pré-hospitalar, com uma unidade... Pré-hospitalar. E uma unidade, uma unidade filtrante de emergência e urgência, até para a estabilização de um caso mais grave. E a UPA, tipo 2, é para ter seis médicos. Seis médicos. Fazendo todo esse atendimento, inclusive estabilizando numa sala vermelha, que é uma semi-UTI, onde um paciente agudo, grave, pode ser estabilizado e depois ser removido para uma unidade de referência de pronto-socorro. Perfeito. É por isso que a UPA tem que funcionar na sua capacidade máxima, para ela ser resoluta, para ela ser eficiente e ela ter, cumprir o objetivo que ela foi implantada estrategicamente como unidade pré-hospitalar. Porque as duas UPAs de Porto Velho, ela foi implantada... Você está na época, né? Justamente numa linha de desafogar estrategicamente o único pronto-socorro do Estado que tem na capital, que é o João Paulo II. As UPAs foram criadas, uma na Zona Leste e outra na Zona Sul, estrategicamente como filtros, como pré-hospitalar, para desinchar o João Paulo II. Ela tem uma estratégia. E ela também regula o paciente que, após ser atendido numa necessidade de procedimento de urgência e emergência, esse paciente, ele pode retornar para a unidade de saúde mais próxima de sua casa e ter o atendimento ambulatorial sequencial pela equipe de saúde da família. Um exemplo. O paciente está com um pico de pressão alta, um pico de glicemia alta. Ele chega na UPA, é atendido, é medicado, pode ficar até 24 horas em observação. No outro dia, ele é encaminhado para voltar para o médico de família, que vai fazer os pedidos dos exames para fazer a investigação do diagnóstico definitivo. Se ele está com uma hipertensão congênita, se ele está com uma anomalia cardíaca, se ele já está pré-diabético ou diabético. Isso que é o sistema, ele é integrado. A função é essa. Exatamente. Está faltando médico lá. Esse aqui é o grande problema e me parece que... Eu vi, eu não acompanhei a matéria no total, mas é o seguinte, do que eu vi, um médico da UPA, o diretor, disse o seguinte, saíram 93 médicos e foram repostos 3. Quer dizer, tem 90 médicos aí, assim, a coisa fica extremamente complicada. Eu sei que isso não é somente de UPA, é do sistema de saúde todo. Vamos voltar aí para... Vamos voltar para a notícia boa. Então, a gente está fechando o relatório de 2015 e as metas até 2019. Eu até vou deixar com você, porque saiu do forno agora, essa primeira versão que a equipe ainda está lapidando. Eu gostaria que daqui para a página, até você fosse olhando, e a gente pudesse fazer um bate-bola com o seu telespectador, que esse programa é um programa líder de audiência, é um programa que eleva o debate dos interesses coletivos da sociedade do estado de Rondônia, em especial de Porto Velho. Quando você observa aí os números de internações, 2012... Peguei aqui. É exatamente o número que eu achei mais interessante. É. Pega aqui para mim, ou dá aqui? Não, é, está aqui. 2014... Beleza. 2012, nós tivemos 34 mil internações em todo o sistema hospitalar. Você veja agora, 2015, que finalizou, 58 mil. Você percebe um incremento de 72,28%. São números. Quanto a números, não há versões, né? São fatos. Aí você pega o de baixo, o próximo. O próximo é que é interessante. Por favor. Número de cirurgias. É, olha aí. Você falou a respeito de cirurgias aí há pouco. Exato. Você vê que esse indicador que o Globo anunciou, ele tem uma motivação, tem um porquê. 2012, nós tivemos no sistema 12 mil cirurgias no ano. 2015 foi para 22,22 mil e 800, quase 23 mil. Um aumento de 88,84%. Quer dizer, isso tudo mostra a resolutividade da saúde do estado de Rondônia, do governo Confúcio Moura. Então, isso tudo, nós estamos catalogando isso aqui para mandar para os órgãos de controle. E um detalhe importante, o recurso do governo Confúcio, quando você compara os gastos, os gastos, o incremento da verba do governo de 2010, do governo passado para agora, você percebe que o incremento foi em torno de 10% do Tesouro Estadual e o aumento do procedimento é que foi praticamente alguns até duplicado. Conversei essa semana aqui com o Genaro, semana passada, e a gente não estava nem falando a respeito disso aqui, a questão era boi, vaca, CPI do boi, enfim. E a gente terminou a conversa aqui, terminou o programa, a gente ficou ali esticando a conversa e ele falando a respeito do governo Confúcio com relação a estradas de saúde. Há pouco tempo eu falava aqui a respeito desse assunto com a outra pessoa que me disse o seguinte, o governo Confúcio vai ser lembrado por algumas coisas, mas eu acho que vai ser mais pela saúde. Eu estava conversando com o chefe do DR, ele disse que eu gostaria que fosse a estrada, mas eu acho que vai ser a saúde mesmo. Me parece que você está trazendo essa informação aqui. É porque, na verdade, o governador tinha um compromisso com a saúde, né? E essas condições de trabalho que ele propicia, eleva muito o aumento da oferta. Nós sabemos que ainda temos problema, nós sabemos que ainda tem algumas questões a serem melhoradas, como a qualidade, como alguns aspectos que a gente prima para melhorar. Não é à toa que nós estamos com uma consultoria agora buscando evoluir os protocolos de assistência ao paciente. Tanto é que nós estamos com a consultoria do Hospital Oswaldo Cruz, alemão, de São Paulo, uma consultoria gratuita que o Ministério da Saúde nos deu, para elevar os protocolos, os processos dentro dos nossos hospitais. Que nós queremos avançar agora nos processos, nos protocolos, na qualidade interna hospitalar. Quando a gente fala aqui de protocolo, de processo e tal, eu gostaria que você explicasse lá para o nosso pessoal que nós estamos falando para todo o Estado. Tem gente que sabe exatamente que é um protocolo, que é o cuidado que você tem que ter, a forma de fazer sempre daquele mesmo jeito. Com certeza. É aquela forma e que tem a ver tudo com a segurança do paciente. Então, por exemplo, desde a marcação, quando o paciente vai para o centro cirúrgico, qual é o lado que vai ser operado o paciente, se é o esquerdo, se é o direito, sinalizar, o paciente ter a grade da cama, para ele, ao se virar, não ter nenhum perigo de cair, a mobilidade para ele ir até o banheiro, ter uma segurança, uma garantia, as condições do asseio, a marcação da sequência dos curativos periódicos durante o dia ou durante o período da internação. Ou seja, todos os critérios qualitativos de cuidados e segurança do paciente. Eu guardei essa foto aqui, que eu achei interessante. Muito se falou, e eu estou citando aqui, o governo Ivo Cassol já falava a respeito dessa barreira de contenção da ambulância lá no interior do Estado. E a gente tem aí os hospitais regionais de média complexidade. É isso. Buritis, Extrema... E São Francisco do Guaporé. Eu queria saber se isso já está... Se junto com o Cacoal, Ariquemes, Giparaná, se isso já formou essa barreira que deu alívio... Formou, formou. Formou. Se não tivesse sido essa barreira desses hospitais regionais, o caos na capital, dentro do sistema de saúde, estava estabelecido. É essa barreira e o aumento dos procedimentos, a qualidade, a ampliação dos serviços em Porto Velho, onde está centrada a medicina mais avançada, tirando o Cacoal em segundo lugar, que virou um complexo, isso tudo é que eleva a oferta e o atendimento. Tanto é que Buritis, Extrema... Extrema está cuidando de todas as cirurgias eletivas de Guajará, que tem problema, Nova Mamoré e a Ponta do Amunã. São Francisco... Com certeza está atendendo o Rio Branco também, né? Claro. Com certeza. Porque vai, né? Parte ali da fronteira com o Acre, também atendemos pacientes de lá. Como Porto Velho atende pacientes de Humaitá, Lábrea, Apuí, que é uma sequência. Manicoré? Manicoré também, né? Então, quer dizer, e São Francisco atende ali todos aqueles municípios próximos àquele quadrante da 429, como São Miguel do Guaporé, Costa Marques, o próprio município de São Francisco. Então, isso tudo tem ajudado em muito a desafogar a capital. Você tem ideia de quantos bolivianos a gente atende lá em Guaporé, lá em São Francisco e aqui em Extrema? Porque com certeza a gente ajuda. Não, eu não tenho. Esse dado eu não tenho. Esse dado até existe na secretaria. Mas eu não vou chutar agora, porque eu estaria podendo cometer um erro. E eu gosto de ser preciso. Mas nós também atendemos e temos feito uma discussão com o Ministério da Saúde. Ainda tivemos na semana passada o governador discutindo sobre o barco hospital. que vai entrar em ação no Guaporé, Mamoré, Guajará, surpresa, atendendo inclusive pacientes do lado boliviano da Coimã, Guajará, Mirim, discutindo com o Ministro da Saúde, o doutor Marcelo Castro, um aporte de recurso para esse barco que vai entrar em operação, justamente por causa desse aspecto que você está colocando. Que é esse barco que nós temos aqui? Não. Não é outro. Eu me lembro que quando você era secretário de saúde da Prefeitura... Nós inauguramos um na época do Carninho Camussa, nós inauguramos um barco. É verdade. E com o ex-prefeito Roberto Sobrinho, quando eu fui secretário pela segunda vez na capital, nós adotamos também o atendimento à população ribeirinha até demarcação. Fizemos várias viagens, cada viagem atendia em torno de 3 mil pessoas, com 3 mil procedimentos. Então era uma situação fantástica. E na enchente, aquele barco é uma estrutura maravilhosa, com consultórios, laboratório, sala de internação. Inclusive, atendeu muitas pessoas picadas de cobra, muitas pessoas que tiveram necessidade de atendimento de urgência e emergência. Vamos dar um pulinho lá para Guajará, Mirim? Vamos. Se você quiser continuar aí, eu vou dando sequência aqui. Vamos falar um pouco da questão do que nós estamos investindo até o ano de 2019. O ano de 2019 nós estamos previstos agora, o ano que vem. É esse aqui? Não, esse aqui é os investimentos acumulados. Que está dando aí... Quanto que está dando aí, Beléu? 4 bilhões e 39 milhões. Se você pega de 2012 para cá, esse é o investimento da secretaria, feito pelo governador Confúcio Moura. Por isso que tem esse alcance, dessa resolutividade, dessa melhora da assistência. E agora nós estamos por concluir o... Isso aqui é parte do tesouro estadual. Não tem nada a ver com compensação, nada. Não. É só o tesouro estadual. É. É o orçamento anual da secretaria. É o grano. É. É o governo de médicos. Porque, na verdade, você pega... Só o custo do João Paulo, mês, dá em torno de 16 a 18 milhões. Quando você bota a folha de pagamento, só a folha de pagamento é a metade. Aí depois você vem para o hospital de base. Só a folha da secretaria de saúde, mês, dá quase 30 milhões. Dos quase 9 mil servidores. Aí depois você vem com os custeios, as despesas permanentes. E é esse o orçamento anual da secretaria. Você está fechando aqui o... Isso aqui é fechamento do ano de 2015, né? Basicamente, né? Nós temos essa primeira simulação desse relatório. Está sendo revisado, mas esses números dos gráficos... Já estão fechados? São praticamente intocáveis, que estão perfeitos. Os estatísticos já concluíram. E agora nós vamos providenciar uma encadernação, como a gente faz anualmente, para os órgãos de controle, para a imprensa, os conselheiros estaduais de saúde, os promotores que acompanham a saúde, os conselheiros do Tribunal de Contas, procuradores da República, procuradores de Justiça, os desembargadores. É uma prestação de conta do dinheiro, atendimento, números, ofertas de novos serviços e também algumas considerações que o próprio Ministério está fazendo, como esse prêmio, esse reconhecimento de o estado de Rondônia ser um dos estados com menor indicadores de óbito dentro do sistema público. Quem é o menor, o estado que está melhor nesse item? Tem indicador de óbito, ou seja, taxa de mortalidade infantil. A mais? Não o menor. Menos três. Nós melhoramos, mas nós somos o primeiro, né? Ou somos o primeiro? Não. Nós estamos hoje entre um dos menores indicadores de óbito, morte, dentro do sistema público de saúde. Perfeito. Está incorporado aí também, tanto os óbitos adultos, quanto os óbitos infantis também. Perfeito. É um somatório. Aham. É uma somatória. E qual é o estado que está melhor? São Paulo? Deve ser, né? O quê? Em termos de... Não, São Paulo está entre os piores. É mesmo. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, até entre os piores. É. Eu vou dar um recado aqui da Romanel, até para o teu pessoal. Eu sempre falo aqui que quem é enfermeira, atendente de enfermagem, quem trabalha na área de saúde, que quer dar uma melhorada de vida, é só dar um pulinho lá na Romanel, que a Romanel, além de deixar você muito bonita, e você vai ver o recado aí, convida você para ser sócia. A Romanel convida você também, cliente e revendedora, para ir a Romanel no dia 8 de março e amanhã, cada loja vai sortear um lindo brinco, além de várias atrações que acontecerão todo dia, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Eu tinha sido contratado para distribuir beijo, não vou poder ir, mas eu mando o recado da Romanel para você. Vai lá. Romanel inaugura mais uma loja aqui em Porto Velho, aqui, gente, na Avenida Jato Arana, Zona Sul de Porto Velho. Antes, a loja era dentro da La Pomer, e agora, uma loja pronta, exclusiva, para você vir conhecer peças lindas, coleção Primavera-Verão, que dispensa comentários. Gente, está show de bola, vem para cá, vem conhecer, que te oferece muito requinte, bom gosto, sofisticação, durabilidade e preço justo, que é super importante. Para você presentear em qualquer ocasião, Romanel é sempre uma excelente pedida. E olha, para você que está curtindo a nossa programação, quer ter uma renda extra no final do mês, que tal ser uma consultora ou consultor Romanel? Olha, ótima aceitação no mercado, peças com preços especiais, você vai ter muito a facilidade de vender. Então, vem para cá, vem aproveitar. Mais nova loja Romanel na Jato Arana, esperando por você. Afinal de contas, você é a joia, Romanel é o complemento. Ó, vem. Democrática? É. A gente está falando de dengue, zika, chikungunya, e que é uma doença democrática. Toda vez que a gente vai falar, são três assuntos aqui no Brasil, que toda vez que a gente vai falar, são assuntos de ponta. Educação, saúde e segurança. Não tem jeito. É a ponta, é onde ali, onde o cidadão mais sofre. O que que aconteceu que nós tivemos esse aumento todo de casos de dengue? O que que está dando mais aqui? Dengue, chikungunya ou zika? Dengue. Dengue. É. O ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos 250 casas. Esse ano, nós já vamos com quase 800. O que que houve? Deleixo? Eu acho que houve um descuido de todos. Eu acho que da própria fiscalização das casas, dos agentes, também da própria comunidade, também, que deixou um pouco tranquilo. Porque quando os indicadores abaixam no ano, normalmente há um relaxamento. Arrefece, né? E no outro ano, há uma turbinagem. Então, foi o que aconteceu. É os ciclos. É os ciclos. E esse ciclo, agora, ele veio mais uma consciência nacional, porque tornou o Aedes aegypti, o mosquito que transmite a febre amarela, a dengue, chikungunya e zika vírus, ela trouxe agora essa microcefalia, essa doença congênita, ela trouxe uma preocupação nacional. E tornou o mosquito inimigo número um da nação brasileira. É por isso que estão todos empenhados. E, com certeza, o ano que vem, por esse cuidado que está tendo, vai baixar. A redução deve ser muito maior. Mas aí nós temos que manter o alerta, a preocupação e, principalmente, a vigilância do tomar de conta dos espaços das casas, das habitações. Isso aí é com a sociedade toda. Não se controla essa doença, em hipótese alguma, se não tiver a participação da sociedade, se não tiver uma consciência, como nós estamos tentando fazer, o governador criou o comitê e colocou o próprio comandante do Corpo de Bombeiro, chefe da Defesa Civil, o Coronel Rodrigues, para poder ser o grande interlocutor, a grande palavra para todos os 52 municípios, num apoio à consciência para fortalecer essa vigilância diária nas casas. O interessante é o seguinte, nós tivemos agora um aumento desse vetor e nós tivemos uma redução drástica. Eu não sei se eu não tenho esses números, mas eu venho acompanhando do ano passado para cá uma redução drástica dos casos de malária. Teve. Mas é muito grande, é absurdamente grande, né? É porque, inclusive, houve a certificação, tanto para o município quanto para o estado de Rondônia, de certificação de níveis de queda da malária, porque nós éramos considerados alto risco, baixamos para médio e outro para baixo risco. Isso foi fundamental, esse trabalho que foi feito em todas as áreas de risco, porque o estado de Rondônia e Porto Velho, há o mapeamento das principais localidades que são os maiores focos para contrair a malária. Queria falar aqui com você, bem rapidinho, a respeito ainda dessa doença, de chikungunya e tal. Eu sei que isso aí está dentro dos municípios, os municípios estão fazendo a sua parte, ou deveriam estar fazendo a sua parte. E as ações de saúde do estado para apoiamento e enfrentamento junto aos municípios? O estado montou uma sala de situação que monitora 24 horas por dia os casos positivados. Dois, o estado montou no laboratório LACEN a confirmação dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus. As amostras não estão indo mais para o Instituto Evandro Chagas em Belém do Pará, e sim para o nosso LACEN local. O que era 60 dias para ter um resultado, agora temos com 7 dias. Foi um grande avanço. E terceiro... Mas para isso, as pessoas vão ter que de novo ir naqueles 4 pontos de... Não, é porque na verdade, Léo, tem uma coisa que a gente tem que esclarecer, essa sua pergunta é oportuna. Os sintomas desses 3 tipos de doença, normalmente, eles se acabam com 5 a 7 dias. Verdade. A amostra sai o resultado com 7 dias. Quando a amostra sai o resultado, confirmou, ela vai servir para a vigilância epidemiológica mapear uma estratégia de campo. Estatística. Isso. E mapear uma operação. Fecha aquela rua. Tantas casas da direita, tantas casas da esquerda, tantas casas frontais. É preciso agora... Descobrimos o foco. Temos que mandar o fumacê da Força Tarefa do Estado. 15 caminhonetes com as bombas de grande potência e o BV acoplada. Tem que mandar fazer o fumacê, o exciclo, para matar o mosquito adulto. Então, quer dizer, os indicadores positivados é uma ferramenta fantástica da vigilância epidemiológica para mapear as ações de operação de campo. Me dá só um minutinho. É o seguinte, eu recebi de um telespectador, no final da tarde, deve estar aí na página do Facebook. Ele mandou, pelo menos ele me disse, olha, Léo, estou mandando para o Facebook lá do Tempo Real. Dá uma checada se está aí. São uma série de imagens de copos que ele encontrou na saída da Secretaria Municipal de Saúde. Se estiver aí, por favor, joga aí na tela. Eu falei com ele que eu ia trazer para cá. Eu conversei há pouco tempo com o secretário municipal de saúde e ele me disse o seguinte, se eu encontrar um foco de dengue dentro de um hospital ou dentro de um posto de saúde, eu demito o diretor. Bom, eu só queria lembrar que esse foco foi encontrado, são copos e não são poucos. Em frente, ali na Secretaria de Saúde. Dá uma olhada lá, secretário, e demita o diretor de lá. Eu acho que não é diretor no caso. Não sei o que é que o senhor vai fazer. Mas dá uma olhada, porque chegou aí, se eu tiver aí, depois eu passo para vocês. É desse jeito. A gente hoje não pode fazer nada, porque a rede social está aí. É verdade. Nós estamos vivendo no verdadeiro Big Brother, 24 horas por dia. 93 e 84. É aquela história lá daquele livro. Bom, é o seguinte, eu queria que você falasse a respeito de Guajara Menin. Nós estamos falando para lá agora, Guajara Menin está sofrendo com a saúde, não é de agora. Mas, e não tem dinheiro para tocar a saúde. Fala aí rapidinho a respeito de Guajara, manda um recado lá para aquele pessoal, que eu preciso chamar um intervalo. Guajara é um dos municípios onde o governador Confúcio Moura mais tem estado presente e ajudando, até porque está fora do eixo da BR-364 e precisa ter um constante ajuda. Nós já fomos lá várias vezes, já fizemos vários mutirões, estamos construindo um hospital de 13 milhões, estamos licitando os equipamentos para equipar aquele hospital. Estivemos agora com o ministro Marcelo Castro, em Brasília, com o governador Confúcio Moura, deputada Marinha, senador Raup, e tentamos viabilizar o recurso final para a conclusão da obra. O ministro sinalizou positivamente. Vem agora o barco hospital para atender a população ribeirinha, que moram às margens do rio Mamoré Guaporé. E estamos também com a disposição do hospital de extrema para atender com as cirurgias eletivas, que Nova Mamoré utiliza muito mais do que Guajara Mirim, com a população muito menor que a de Nova Mamoré. Você está construindo alguns hospitais, o Hospital de Ariquemes, o Hospital Euro, daqui de Porto Verde, o Hospital Euro, o Hospital lá de Guajara Mirim, e fazem o hospital... A UPA de Jiparaná, a UPA de Jiparaná, construir... A reforma de Buritis também, vem a reforma do Semetron agora de 8 milhões... Construir não é difícil, o diabo é manter depois. É isso. Então, como é que vai ser, como é que será assistida a população de Guajara Mirim? Estou muito preocupado com o Guajara, com relação à manutenção desse hospital, porque ele não tem dinheiro para nada. Atenção, Guajara, essa pergunta foi cobrada dele, ele está fazendo aqui, eu vi que deram no ponto dele. O que está acontecendo? O Hospital de Guajara Mirim terá que ter uma ampla discussão entre o prefeito, entre o governo do estado e o Ministério da Saúde, para fazer o gerenciamento operacional daquela unidade hospitalar. Por que o Ministério? Porque a população indígena aldeada de maior quantidade populacional está ali, que é de responsabilidade a população indígena aldeada, a saúde do Ministério da Saúde. Segundo, há uma estrutura que o município de Guajara recebe para fazer média e alta complexidade, internação, cirurgias, atendimentos de urgência. Teremos que discutir. E o estado que sabe que Guajara Mirim não terá a mínima condição de gerenciar aquela unidade sem ter um consorciamento, um agrupamento de esforços para manter um hospital daquele porte, com aquela tecnologia funcionando para atender tanto Guajará, quanto a população indígena, quanto Nova Mamoré também, que será usada de referência. Muito obrigado. Respondi a pergunta do Léo, que foi dado no ponto. Guajara Mirim vai ter a sorte de ser tratada como foi Cacual, que foi assumida pela Secretaria de Saúde. Você me responde isso depois, porque agora eu vou para o intervalo com as imagens dos céus de Rondônia. Tomara que seja Guajara. Boa noite. Gostei da pergunta que vocês mandaram. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. Vamos lá. Vou tentar explicar novamente sobre essa conquista. Essa redução. Porque na verdade houve uma série histórica de 1984 a 2007 e depois de 2008 a 2015. Ou seja, a taxa de mortalidade está sendo calculada pelo datações do Ministério por 100 mil habitantes. Então, Rondônia, entre proporcionalmente a quantidade de habitantes de mortes dentro do sistema público de saúde, atingiu um dos menores índices do Brasil. Por causa de todos esses fatores. Ou seja, foram pessoas que deixaram de morrer dentro do sistema público de saúde, comparado proporcionalmente com outros estados de 450 anos, 500 anos, estados tradicionais dentro do país da federação. E isso foi porque Rondônia ampliou a resolutividade, a oferta, a rapidez na assistência, a melhoria do atendimento. É isso. Esse é o resultado. Pronto. Espero que tenha explicado aí. Eu entendi. Espero que tenha sido... Que a explicação seja boa. Eu queria lhe fazer umas perguntas aqui assim, bem de bolso, porque a gente já vai pro final do programa, mas... O que é a vontade? João Paulo II, como é que está e como é que vai ficar? João Paulo II, nós com a implantação, a inauguração do novo pronto-socorro em Cacoal, do nosso Euro, dividindo o estado em duas macro-regiões de saúde, de Médici a Chupinguaia, atendida a urgência e emergência pelo pronto-socorro de Cacoal, e de Jiparaná a Guajaramirim, com uma referência de atendimento do João Paulo. Nós estamos aprimorando ainda mais o pronto-socorro de Cacoal, que é pra gente manter uma estabilidade de não ter superlotação dentro do pronto-socorro de João Paulo. E com isso, estrategicamente, estamos acelerando as obras do novo pronto-socorro, ao lado do Cosme e Damião, que é o novo Euro, que é a solução definitiva que esse governo teve a coragem de fazer o enfrentamento e dá a solução definitiva com o novo Euro, 268 leitos, 17 mil metros quadrados, uma nova forma de atender as pessoas no trauma, no politrauma, na urgência e na emergência. Ariquemes, dá um recado ali, olhando pra lente da verdade, quando é que fica pronto o Euro de Ariquemes? É Euro também, né? Não, é o Hospital Regional. Hospital Regional. Para atender os municípios ali do Vale do Jamari. Isso. Nós estamos com problema da continuidade da obra, estamos com problema. Agora, essa obra está sendo passada para a gerência do DR, para ver se consegue buscar um mecanismo de a gente, talvez tenhamos que relicitar essa obra. Certo. Há uma paralisação da obra, aí nós estamos num processo de, entre a procuradoria e a empresa contratada, para ver a retomada da obra, estamos com os impasses, temos uns impasses. Um nó. Tem. E tem que ser desatado, que o governador já chamou a equipe e disse, ou desata ou alguém vai ter que ser demitido. É. A ordem do governador é resolver o reinício dessa obra imediatamente. Gente, então é melhor desatar. O Euro daqui já foi desatado, né? Já. 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 Quando é que vai ser entregue aqui? Você tem ideia, não? Não, é uma obra muito grande, é uma obra de 17 mil metros quadrados, é uma obra de 268 leites, vai ter que ser equipado todo, é uma obra que ainda vai uns dois anos, mais de dois anos. Vamos terminar essa obra praticamente no último ano do governo Confúcio Moura. Mas acaba, né? Acaba. Acaba. Ah, não, é um legado que o governador, é um legado que o governador quer deixar, faz parte do plano estratégico, há um monitoramento da evolução dessa obra mensalmente, feito pelo próprio governador Confúcio Moura. O pessoal da produção vai me monitorando aí com o tempo, porque eu quero lhe perguntar algo que envolve um pouco mais de... O governo Confúcio Moura é... O governador é municipalista. E essa relação com municípios, de uma forma geral, como é que está se dando? E em especial com a capital? Isso aí é público e notório que o governador Confúcio Moura tem sido um grande idealista, um grande visionário para melhorar a vida das pessoas em Porto Velho. Se você for olhar, o Aloysio Ferreira inauguramos sábado. Mesmo com aquela chuva, o Gênesis ainda ganhou, né? Então, quer dizer, tivemos, vem agora o Cláudio Coutinho, com as cadeiras, mesmo tipo de cadeira que tem em grandes estádios da Federação. É o Restaurante Popular na Zona Leste. É o Tudo Aqui na Ladeira do Maré Auxiliador, ali em frente ao nosso antigo Cine Lacerda. É 140 quilômetros de asfalto. É a nova rodoviária. É o Euro. Sai essa nova rodoviária. Lógico que vai sair. Lógico que vai sair. O governador tem um compromisso com essa cidade. Essa cidade que nós amamos. É por isso que essas obras, esses investimentos, têm sido praticamente de uma grande paixão. Pela primeira vez na história do nosso estado e de Porto Velho, a capital tem recebido a sua cota à parte de um governo que olhou para essa cidade. É por isso que nós temos que ser grato, acompanhar e trabalhar cada vez mais por esse governador que tem tanto amor por essa cidade. E eu entendo mais que virá muito mais coisas por aí. Parece-me que ele está mandando agora reforçar o parque de máquinas para atender a cidade de Porto Velho, com a secretaria metropolitana, uma superintendência metropolitana para cuidar dessas obras em Porto Velho. É o espaço alternativo que ele determinou que se faça com autogestão, contratando o próprio pedreiro, que o Ezequiel veio aqui falar. Isso. O reinício das obras. Então, por exemplo, tudo isso faz parte de uma linha de cuidado, uma linha de amor pela capital. E como é que é o relacionamento do secretário de saúde com essas prefeituras, em especial da capital? Não, o relacionamento todo é profissional. Eu acho que nós temos que ter um relacionamento voltado para melhorar na função que nós temos de uma atribuição institucional, voltar para resolver os problemas de saúde pública, naquilo que é técnico, naquilo que é possível. Sem mentir, sem enganar e também cobrando com que esse apoio que o Estado dá tenha uma eficiência, tenha uma eficácia, voltada para melhorar a vida das pessoas. Porto Velho precisa de água tratada e esgoto. Se você fosse elencar uma outra coisa na área da saúde, além dessas duas, você diria que falta o que mais? Eu diria que falta também um processo de uma consciência urbanística, que nós temos que amar essa cidade. Essa cidade nós temos que ter todo um trabalho público voltado para a limpeza urbana, melhoria das condições de saneamento, ampliando a rede d'água para uma cobertura de 100% que a CAERD está trabalhando nisso, com o investimento do PAC, mas nós temos que ter também uma coisa que tem que bater no coração, é o amor. E só o amor transforma esta cidade que nós precisamos ser felizes nela. Nós temos filhos, nós temos os nossos pais, nós temos as nossas famílias, e as nossas famílias escolheram essa cidade para ser feliz. E nós temos o mesmo direito, Léo, de ser feliz nessa cidade, que tem o curitibano, que tem a pessoa que mora em Piracicaba, que tem a pessoa que mora em Blumenau, em grandes capitais, que é quando a gente vai, enche o olho, chega a lagrima, ah, como eu queria a minha cidade desse jeito. Nós temos esse direito e temos que lutar por isso. Você estava bonito lá no programa do PMDB, né? É. Nacional. Tive. É. Teu nome está na boca, né? Está na boca do PMDB Nacional. É. Não, está na boca de todo mundo aí. Você sai candidato a prefeito, é pré-candidato a prefeito ou não? É, essa é uma decisão do meu partido. Mas se o meu partido decidir que eu serei candidato, eu estou pronto. Eu me sinto pronto para discutir, para debater esses meus 38 anos de vida pública, com o meu nascimento nessa cidade, eu estou colocando e coloquei à disposição do meu partido, o PMDB, para essa candidatura, voltado para um projeto coletivo de iniciativa com a participação da sociedade e da comunidade para a gente junto enfrentar os problemas e dar as soluções que forem possíveis, viáveis, nunca mentindo. William Pimentel, meu convidado de hoje. Obrigado. Augusto Cury é o homem que deixou esse pensamento para mim e para você. Para a gente pensar antes de dormir. Educar, SMA com sabedoria e colher com paciência. Boa noite, bons sonhos e bons sonhos. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui para mais Tempo Real. E você começa o dia muito bem informado com Renata Beccari e Adilson Honorário. Tchau, tchau. Até amanhã. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um corcel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.